Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Cheguei chegando e vim pra mostrar pra vocês mais um pontinho. Bem, aqui eu peguei uma régua, fiz quatro carreirinhas de risco aqui, uma, duas, três, quatro. Tá bem perto assim, viu? Aí, no seu tecido, você faz do mesmo jeito, pra poder você fazer o ponto. E agora, olha, com a agulha número dois, com a linha Cléa da Círculo, ora, Cléa da Círculo. Uma linha Cléa 125, pode ser uma linha da Círculo também, pode ser Camila, a que você tiver. E pode ser de seda. Mas eu aconselho para os iniciantes de algodão, pra não torar muito. Então, aqui, ó, botei a linha e botei pra minha frente. Agora, aqui, eu venho pra cá e vou sair aqui no meio. Ok? Aí, aqui, ó, eu puxo a linha pra cá. Tá vendo aqui, né? Fecha bem. Botei ela pra baixo. Em vez de eu colocar a agulha aqui, eu vou colocar nessa alturinha. Tá entendendo? Eu faço assim, ó, é a altura. Então, eu venho aqui. E... Pego aqui. Entendeu? É, agora, eu vou botar a linha pra esse lado. Lado esquerdo. Bem aberta. E venho na mesma altura aqui, venho pra cá. Um pouco grande assim, porque aí você vai entender que eu tô diferenciando o ponto. O ponto, ele não é pra sair perfeito. Ele é pra sair assim, nessa posição. Porque isso aqui são galhos. Aqui, na mesma altura, eu venho pra cá. E venho pra cá. E venho pra cá. Certo? E venho pra cá. E venho pra cá. Certo? E venho pra cá. Certo? Agora, eu viro a linha pra cá. Veja bem. Veja bem. Eu viro a linha pra esquerda. abro ela. Abro ela bem. E olho pra cá. Esse nózinho aqui, ó. Esse nózinho aqui, ó. Aqui é o final do que eu terminei, né? Olho pra cá e venho pra cá, ó. Pega pra cá e venho pra cá. E aqui eu já fiz um. Agora, eu venho pra cá novamente, pra esquerda. Pego aqui, olho aqui, ó. E venho pra cá. Certo? Agora, aqui, eu venho pra o lado direito. Eu vejo aqui onde eu terminei aqui, ó. Faço assim com a agulha, ó. E venho pra cá. E aqui, eu olho novamente pra cá. Não é pra aqui. É pra aqui, ó. Boto a agulha aqui e venho pra cá. E dessa forma, eu posso ir além do que eu quiser. Do tamanho dessa barrinha. Isso aqui é uma barrinha. Sendo que aqui dentro, vai ser colocado botãozinhos. Que na próxima aula, eu vou ensinar, ok? Então, vamos olhar o tamanho daqui. Vamos colocar a agulha aqui. E vamos colocar aqui. Vamos olhar o tamanho daqui. Vamos colocar a agulha aqui. E vamos pra cá. Certo? Pro lado direito. Vamos olhar o tamanho daqui. Vamos colocar a agulha aqui. E vamos pra cá. Vamos olhar aqui pra cá. E vamos colocar pra cá. E aqui, eu vou botar para dentro. Certo? Aqui é o esquerdo dele. O avesso. Como fica. Aqui é o direito. Ele pode ficar em pézinho assim. E pode ficar deitado em forma de barra. Quem sabe aí é você. Pode ficar assim. Em forma de barrinha. E pode ficar deitado em forma de galhos. Pra você colocar os. As florzinhas. O que você quiser. O que a gente vai colocar na próxima aula. Com certeza. Aqui fica a dica. Pra vocês. Esse ponto. Então. Esse ponto aresta. Ele é um ponto totalmente diferente. De todos os pontos que eu já dei aresta. Agora. Entendeu? Trouxe ele aqui nesse tecido fino. Com linha branca pra vocês. Pra que vocês. Pegassem mais ou menos no. E se tiver alguma dúvida. Vocês deixam no comentário. Que eu repito novamente a aula. Não tem essa besteira de dizer. Já dei. Não vou dar mais aula. Não. Eu dou aula quantas vezes vocês quiserem. Quem manda é vocês. Tá entendendo? É só dizer. Dona Célia. Eu queria mais uma aula daquele ponto aresta. Porque eu não peguei direitinho. Aí eu vou fazer. Mais outra aula pra vocês. De ponto aresta. Que tem vários modelos. E. Eu peço a vocês. Que se vocês gostar. Desse ensino de hoje. E. Ver que eu mereço. Ainda tem mais essa. Se eu merecer. Você se inscreve. Deixe seu joinha. Compartilhe com alguém que goste de bordar. E vem bordar comigo. Pra gente ficar junto. E formar um enorme grupo de bordadeiras. No Youtube. Que tem bastante. Maravilhosas bordadeiras. E bordadeiros também. Todos são pessoas muito legais. E pra mim não tem extinção não. Não é porque eu ensino bordar. Que eu vou derrubar as outras bordadeiras. Não. As bordadeiras do Youtube. São todas maravilhosas. Todas sabem bordar muito bem. Cada um com o seu estilo. Seu jeito de bordar. Eu respeito o direito de cada uma. Do mesmo jeito que elas respeitam meus direitos. Do mesmo jeito. Então. Vamos bordar mais. E vamos assistir mais aula. Vamos ajudar umas as outras. Tá entendendo? Eu me inscrevo nas outras. As outras se inscreve no meu canal. canal. E eu peço a vocês também. Que entre no canal do Luiz da Silva. Que é do Shortes. Desenhando. Aprendendo a desenhar. Ele tá com um canalzinho muito novo. Agora começando. Dê uma força lá. Porque a gente tem que dar força. Para as pessoas que estão começando. Para que elas continuem. E não esmureçam no meio do caminho. Não é chegar e dizer. Não. Eu não vou lá. Porque o canal é pequeno e tal. Não. A gente tem que ir. Porque o canal é pequeno mesmo. Para que ele cresça. Porque a gente só pode ser feliz. Quando a gente faz uma pessoa feliz. Ok? Então fica a dica. Muito obrigado por vocês. Participar do meu canal. Do meus bordados. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E com certeza. Com mais coisa boa para vocês. Meninos e meninas. Beijos. Tchau. Tchau.